Música Um desfile pra ninguém botar defeito. Roberto e Simone Bavaresco cumpriram novamente o prometido. Na pista do Terra 9 Eventos, 60 lotes. Animais modernos, do mais alto pedigree. Enfim, chegou o dia do grande leilão, o quinto encontro da RSA Agropecuária. Eu no lado, ninguém mais, ninguém menos do que Roberto Bavaresco. E aí, Roberto, como é que está a expectativa pra esse grande dia? As expectativas são boas, porque a gente está disponibilizando o melhor que a gente tem, o melhor que a gente colheu na Agropecuária. Estamos ofertando pra nossos amigos aí, então acho que tem tudo pra ser um sucesso. E se formos destacar alguns animais, quais seriam os grandes destaques deste leilão? É difícil a gente falar, né? Eu ouço a gente como cria, então geralmente esses animais. Hoje nós estamos em extra catálogo, é a Buchala, acho que é a top five aí do negócio, né? 50% dela, a reino na mina, aí tem os animais de pista, a siciliana, né? Tem uma reis do caiaque, nararache, maravilhosa, da nuanda, são vários animais. E o nosso repórter criador de hoje, na verdade, é uma criadora muito influente no meio do agronegócio brasileiro. Diretora da VCZ, dispersa comentários, Claudinha Junqueira. Claudinha, nem vou falar mais nada, agora é seu microfone. Vocês têm que assistir o Terra Pecuária, tá muito legal, um programa inovador, umas matérias diferentes. É um prazer estar aqui com você, Úrsula, nossa repórter linda, maravilhosa. Mas agora eu vou entrevistar o nosso grande amigo, Silvestre. Eu queria saber de você, Silvestre, quem foi que te introduziu? Como foi que você veio criar o Nelore? Quem que te convidou? O que que te motivou a se tornar um criador de Zebu e tão bem sucedido, com umas vacas maravilhosas? Quem foi o responsável por isso? É uma pergunta, assim, que a gente entrou primeiro no Nelore pela campo. Aí eu fui caminhando, aí nos três últimos anos, aí que eu ingressei no Nelore Elite. Aí o primeiro leão que eu participei foi no Nelore é o Amor. Eu tinha adquirido uns animais do Luiz Sérgio e do Otavinho. E aí eu vendi meu primeiro animal e comecei a comprar de lá pra cá. Que bacana! Então você inaugurou super bem, porque o Nelore é o Amor, gente. É do Zezé de Camargo e do Luciano, realmente eles são um amor. Silvestre, agora eu quero saber o seguinte. A gente tá aqui no leilão do Roberto Bavaresco, um lugar lindo, maravilhoso, um dia iluminado, uns animais super de elite, assim, matrizes excepcionais. E eu vi que você comprou também um lote aí. Você pode falar pra gente qual o lote que você comprou? Realmente, Cláudia. Eu adquiri um lote de pranês do Aguinaldo Ramos e do Gilbertoni. É uma praneda da Morgiana. A Morgiana Jacurici é uma vaca espetacular. De animais provados já, você tá de parabéns. E quem tá de parabéns também é o promotor do leilão, que ofereceu aos clientes de tudo, um pouco. Ou seja, muita coisa boa a oferecer, né? Qualidade, fertilidade, genética, tem tudo na RS Agupecuária. Isso, a gente tentou fazer um pacote com tudo. Tem embrião, tem jovem doadoras, tem animais de pista, futuras doadoras, doadoras já comprovadas. Então tem um mix aí pra todos os gostos. E o resultado de tudo isso? Mais uma vez, excelentes médias. Machos, cerca de 15 mil reais. Fêmeas, quase 34 mil. Preenheses, 26 mil. Destaque absoluto para Vuxala. Lote de maior cotação, 312 mil reais. A prova que a premiada RS Agupecuária veio para ficar no mercado da raça melória.